Bom dia, bom dia parceiros, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem Nós estamos aqui galera, chegando Na entrada de Propriá Propriá Desviu aqui Galera, eu não tenho certeza, viu? Mas ali a frente Olha lá o rio É o rio São Francisco E aí eu gostaria de estar mostrando para vocês aqui então A divisa dos estados de Sergipe Nós estamos vindo da Bahia, no sentido Alagoas Aí nós estamos aqui no estado de Sergipe Com sentido Alagoas Olha o ônibus da CVC Nunca tinha visto o ônibus da CVC não É na Capulito Você não tem mais embalagem, olha Não, a CVC aqui é negócio de viagens É Ah, agora eles tem ônibus Ah Porque normalmente os pacotes deles eram de pacote de avião É, por isso que Aqui é posto fiscal, ó De divisa de estados Que está cheio de caminhões, está vendo? E aí nós vamos mostrar para vocês aqui Então o rio São Francisco Não vai dar para mostrar o rio em si, né? Mas vai mostrar para vocês aqui A divisa, né? De estados E a gente passando sobre Sobre o Passando na ponte, né? Do rio São Francisco Positivo? Mostrando para vocês aqui a divisa de estados Vai demorar muito para chegar a divisa? Aonde? A divisa A divisa? Não, acho que é lá na frente Aquelas pontes lá, filha Se eu não estiver enganado É bonito, né? É muito lindo Mas vai ficar um pouquinho bonitinho, né? Aham É uma conexão Parabéns Olha, gente, as pistas agora A gente está encontrando muita pista feita de cimento Né, amor? Cimento não, como é o nome? Como é o nome, gente? Como é o nome, amor? Cranket Como é que é o nome, Maraia? Concreto Ah, muito bem De concreto Eu falei concreto Falou, não foi? Não falou croncreto, não, né? Fiquei entendendo errado Estava ouvindo errado É, né? É Ah, o vídeo está de prova, hein? Ah, galera É, então A gente está pegando já bastante trecho duplicado, né, amor? É, e muitas, muitas, muitas dessas pistas Tem a placa escrita que foi feita pelo Exército Brasileiro E a pista, ela é feita com concreto Né? E dá pra perceber que ela Aparenta ser mais resistente mesmo, né? E se eles estão fazendo assim agora Provavelmente é porque a durabilidade é maior Oh, dá, é, é Durabilidade Aí tem contagem de veículos Aí sempre tem, né? Sempre tem, né? Ô, amor Eu posso abaixar o vidro pra mostrar assim? Ah, pode também Tira o carregador Cuidado pra desligar o vídeo Cuidado pra desligar o vídeo É a mesma coisa que falar Desliga o vídeo, amor Gente, minha mãe sem querer desligou o vídeo Eu vou até abaixar aqui Volte sempre Que lindo Não, mas pelo menos pra mostrar o rio, né? Pode ficar balançando Olha que bonito As fitinhas Ah, aqui não dá pra mostrar Por causa da outra ponte antiga Caraca, mas é um rio, né? Aqui não posso nada Fechei Nossa, esse barulho, né? Do lado de cá a gente tinha a ponte E não dava nem pra mostrar Tá filmando, né? Tá Tá filmando, né? Porque assim Não dá pra ver muita coisa De caminhão dá pra filmar bem, né? É porque o caminhão é alto, né? Tu faz derrubar o celular aqui Ih? Quase você derrubava Mas é, galera A gente estive mostrando pra vocês aqui Ó, e bem-vindo a Alagoas A terrinha do meu esposo É Minha terra natal E eu vou ver a vovó 94% É, a gente aqui É isso aí, parceiros Chegamos nas Alagoas Acabamos de passar o Rio São Francisco Na divisa de Estado Segipto com Alagoas E agora já estamos em território alagoano Minha terra natal Positivo Então é isso aí Queria mostrar pra vocês a divisa Alago impropriar Que é do lado de Segipto E passamos a ponte do Rio São Francisco Beleza? Um abraço Até o próximo vídeo aí Se eu permitir Tudo de bom Tchau, tchau 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 Tchau